Levo, levemente como o que espera por mim Contido na bruma de voeiro sem fim A ideia brilhante, o cintileiro escuro Atenção de medo puro, salto muro Cuidado com o pão, feijão do colho, pé e sua mão Costa ao vidro, um anel de brilhantes Essa que iria fingir diamantes Saca a janela com muita atenção Onde era? Sexo e idão Sabem que o vasco não era Ledeu De quem apareceu no rendezvous 82 Porta, transporta, melo corredor O foco de luz do último ensertou O estranho a jogar, o sorriso do levo Atrás da última porta, a cama do céu Salto para cima, experimento pelo chão Onde era sexo, só solidão Sabem que me esconde na mente O ceremonies de glória, o sorriso do último ensertou Ninguém aparece no randes O cinema não comece na gente Os teus amigos, lá do jardim E agora mais liga, confia em mim E agora mais liga E agora mais liga, confia em mim 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 E agora mais liga...